Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber e hoje eu dou início a mais um quadro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. A gente começa o Vassoler Responde, mais um quadro com frequência itinerante a depender das perguntas que vocês, seguidores e seguidoras do meu canal, me trazem nas lives, nos comentários dos vídeos e assim por diante. E aí eu vou selecionando e trazendo aqui os quadros do Vassoler Responde. Hoje, pessoal, eu quero responder a uma pergunta do Pedro Serpa, que é do estado da formidável Bahia de Todos os Santos. O Pedro, em uma das aulas ao vivo que eu dou no meu canal, todas as segundas-feiras, às oito da noite, em uma determinada aula, o Pedro me trouxe a seguinte pergunta. Professor Flávio Ricardo Vassoler, é possível dizer que Dostoyevsky, o escritor russo Fyodor Dostoyevsky, escrevia mal? E o Pedro não está fazendo essa pergunta de maneira inocente, não. Essa dimensão de que o escritor russo Fyodor Dostoyevsky, escritor que eu estudei durante mais de dez anos, essa dimensão de que ele escreveria mal, de que ele fazia suas obras com desleixo, de que ele não tinha esmero, de que ele era, por exemplo, em comparação com beletristas franceses, um escritor ali de segunda categoria, isso foi tido como um tópico da crítica durante bom tempo e ainda há quem rememore isso. Eu acho isso bastante infundado, mas é preciso atacar esse tipo de crítica lançando uma flecha, digamos, no seu coração. Por que é que se dizia que Dostoyevsky escrevia mal? De onde isso vem? Vamos falar sobre isso, então, para responder a pergunta do nosso querido Pedro Serpa, a quem eu mando um grande abraço. Um abraço aqui de São Paulo até o formidável Estado da Bahia. Vamos lá. Gente, Dostoyevsky tem uma proveniência social. Esse escritor russo, Fyodor Dostoyevsky, que nasceu em 1821 e morreu em 1881, não chegou a fazer 60 anos, morreu com 59 anos em janeiro de 1881. Dostoyevsky era um autor com proveniência nobre, mas do baixo extrato da nobreza. E durante boa parte da sua vida foi premido por problemas financeiros. Não só porque tinha pouco capital, mas porque também, lamentavelmente, tristemente, era coçado pelo vício no jogo. Dostoyevsky, inclusive, escreveu uma novela chamada Um Jogador ou O Jogador. É difícil determinar, existem embates aí entre os tradutores, porque no russo não existem artigos definidos ou indefinidos. Não há o O ou um. Então, o título é só com o substantivo, o jogador, e a gente tem que determinar se se trata de O ou se se trata de Um. Numa acepção ali de discussão entre o espírito, a ideia mesma do título e da obra. Bom, Dostoyevsky escreveu a sua obra, que foi acossado, trazendo até aspectos autobiográficos ali, porque foi acossado pelo jogo. E o fato é, o que isso tem a ver com o estilo de escrita de Dostoyevsky? Tudo. Por quê? Porque Dostoyevsky muitas vezes recebia adiantamento dos seus editores, seja dos seus editores dos livros propriamente ditos, seja dos seus editores das revistas para as quais ele publicava parte de seus textos, seus textos em parte, à época, pra escrever. E aí ele recebia esses adiantamentos, e depois se via ali encalacrado, se via num beco sem saída, de ter que entregar o texto o quanto antes. E daí, em certa medida, a premência com que Dostoyevsky escrevia. Vale frisar um outro aspecto político-econômico da literatura russa da época. Muito se fala, por exemplo, que Dostoyevsky era prolixo, que escrevia demais e assim por diante. Vocês sabem como era paga pros escritores a quantia devida pelas publicações? Por página publicada. Então, quanto mais se escrevia, mais se podia ganhar. E é claro que cada escritor, quanto mais caísse nas graças do público, mais poderia pleitear e angariar junto aos editores, como ainda o é até hoje. Muito bem. Além disso, Dostoyevsky se alega que reiterava muito as palavras, que era repetitivo. E vale frisar que, quando Dostoyevsky é traduzido pro francês ali em meados do século XIX, quando as suas obras começam a ser traduzidas pro francês, existe, ocorre aquilo que os tradutores franceses chamavam de correção, do alto de sua empáfia. Eles chamavam de correção do estilo Dostoyevskyano, suprimindo capítulos, embelezando frases e tudo mais. Agora, vocês poderiam me perguntar, Flávio, só esses aspectos político-econômicos, da política editorial, da literatura russa, explicam as ditas críticas ao fato de Dostoyevsky escrever mal? Não. Eu os estou mencionando porque eles não são simplesmente aleatórios e acessórios. Eles fazem parte de uma problemática de desenvolvimento da literatura que Dostoyevsky tinha. E ele, em cartas, por exemplo, ao seu irmão Mikhail, lamentava que, diferentemente de um Ivan Turgenev, outro escritor do século XIX ali, parde Dostoyevsky com quem ele chegou a ter desavenças não pequenas, ou um Liev Talstoy, que era um nobre de alta patente ali, um grande autor russo, Liev Talstoy, eles tinham tempo e dinheiro pra escrever ali, lapidando suas obras. E ele e Dostoyevsky tinham ali que correr, fazer uma corrida terrível pra poder entregar os textos. Mas, pra além desses fatores, é importante dimensionar onde Dostoyevsky põe, muitas vezes, o foco e a força da sua narrativa. Onde ele centra os seus estados anímicos. Dostoyevsky, gente, não é, propriamente, o autor do paisagismo exterior, dos jardins, das paisagens, das montanhas, das descrições de casas, das ruas. Vocês têm, muitas vezes, a descrição de São Petersburgo, formidável em Dostoyevsky, mas é uma descrição evada da agonia, da angústia, da dor das personagens. Por exemplo, de um Raskolnikov, protagonista do romance Crime e Castigo, obra de 1866, que vai percorrer, tresloucadamente, noturnamente, em São Petersburgo, depois de ter cometido um duplo assassinato, munido de uma machada. Como é que vocês acham que alguém que tá convulso, que alguém que tá em crise, que alguém que tá sofrendo, que alguém que não sabe mais balizar a sua vida, com a gramática, com a lógica de antes, como é que essa pessoa teria a narrativa pra si? Como é que ela organizaria, ou melhor, desorganizaria as suas ideias? Dostoyevsky, em vez de colocar um narrador, de lançar mão de narradores, olímpicos, distantes da crise mesma das personagens, traz esse narrador empaticamente, próximo das dores das personagens. Como se ele focalizasse, se fosse uma câmera, como se a câmera fosse trêmula, como se a câmera claudicasse, andasse com as personagens. Algo, eu devo dizer, que o grande diretor dinamarquês, Lars von Trier, faz no filme Dançando no Escuro. E eu vou deixar a referência pra resenha que eu já fiz, desse formidável filme do Lars von Trier, Dançando no Escuro, aqui na descrição desse vídeo. Então, Dostoyevsky é o autor da agonia, é o autor da cacofonia, é o autor da ruptura, é o autor da quebra, é o autor da reiteração, porque em crise, nós não conseguimos organizar a linguagem. E em Dostoyevsky, a expressão de uma crise, não se separa da crise mesma transmitida desde a linguagem, desde a gramática de sua arte. É por isso, muitas vezes, que Dostoyevsky foi julgado como mau escritor, sobretudo nos momentos de agonia, sobretudo nos momentos de crise. Imaginem vocês, um príncipe Mishkin, protagonista formidável do romance O Idiota, passando ali pela iminência de um ataque epilético. Vocês conseguem imaginar o desarranjo neuronal, o desarranjo mental, à beira de um ataque epilético? Pois a linguagem Dostoyevskyana antecipa os mecanismos ali do fluxo de consciência e da linguagem torrencial de um Joyce nas primeiras décadas do século XX, trazendo isso pro bojo mesmo da crise. É por isso, Pedro, que quem diz que Dostoyevsky escreve mal, não consegue medir Dostoyevsky com a sua própria régua revolucionária. Não consegue perceber que a medida que Dostoyevsky traz é outra. Mas isso, gente, tende a acontecer com autores revolucionários que, ao romperem com os paradigmas da recepção e da crítica, até então decantados, têm que formar, pressupõe os leitores do porvir, os leitores do futuro, os críticos do futuro, que vão fazer jus, que vão ser dignos às mudanças radicais que Dostoyevsky trazia. Dostoyevsky é empático à enfermidade, Dostoyevsky é empático à febre, Dostoyevsky é empático à crise, e nesse sentido, a linguagem mesma decantada por seus livros é a linguagem da convulsão, é a linguagem da febre, é a linguagem do subsolo, é a linguagem noturna, é a linguagem do crime e a linguagem do castigo, da culpa, da impossibilidade de seguir da mesma maneira após a encruzilhada, aquela encruzilhada que faz com que nós não possamos ir adiante, sem reconfigurar completamente os nossos parâmetros de cognição. Assim, eu digo a vocês, como estudiosos Dostoyevsky, não querendo puxar, digamos, a sardinha para a brasa Dostoyevsky, Ana, mas eu falo a vocês que é muito limitada e limitante a colocação de que Dostoyevsky escreveia mal sem que nós possamos navegar pelo cosmos e pelo mar revolto de Dostoyevsky para compreender as suas tomadas de posição como autor da consciência, da psique e da dor humana. Um autor que eu volto a dizer, já disse em outros momentos aqui no meu canal, mas volto a dizer porque é uma colocação brilhante, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, outro grande leitor e psicólogo da condição humana, chegou a afirmar o seguinte, só há um psicólogo nato com quem eu ainda tenho algo a aprender. E esse psicólogo se chama Fyodor Mihailovich Dostoyevsky. E Dostoyevsky, como artista, não só como filósofo e leitor da alma humana, mas como artista, trouxe o conteúdo da crise irmanado, conjuminado, artística e filosoficamente, decantado na forma de sua obra. Em Dostoyevsky, forma e conteúdo se harmonizam na crise para trazer nesse paradoxo de harmonia na crise para expressar os mais profundos recantos e aspectos recônditos da natureza humana, da condição humana e de nós, seres humanos, ao longo da história da modernidade em fraturas. É isso então, Pedro Serpa, muito obrigado pela pergunta, eu agradeço a vocês, esse foi o primeiro quadro do Vassoler Responde que vai resgatar algumas perguntas de vocês, seguidores e seguidoras, e vai fazer, eu vou fazer esses quadros com periodicidade errante, itinerante, para responder isoladamente a uma pergunta que trouxer um tema clamoroso para os nossos debates do canal. Tudo bem, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam esse primeiro Vassoler Responde, compartilhem-no pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas, e se você está chegando ao canal pela primeira vez, eu peço que você se inscreva, toque a sinetinha para poder receber as notificações, e seja sempre bem-vindo aos vídeos aqui do meu canal. Até a próxima, pessoal, com mais um Vassoler Responde. Um abraço a todos e a todas e tchau, tchau!